Escute aqui, eu estava agora comendo um brigadeiro, acabei de almoçar e minha mãe fez um brigadeiro, exatamente agora, eu estou exatamente em casa, e não sei a hora que eu vou postar esse vídeo, e eu tinha acabado de almoçar e minha mãe fez um brigadeiro aqui e eu estava comendo, e Deus falou comigo, Ayala, sabe o doce desse brigadeiro? Sabe a gostosura aí do sabor desse brigadeiro? Eu disse, o que é que tem, Senhor? Deus mandava eu te dizer, diga ao meu povo que assim como esse chocolate é doce, assim como esse brigadeiro é doce, assim será a vida desta pessoa que está aqui agora segurando esse celular na palma das mãos, essa pessoa é você, você não veio aqui olhar as minhas redes sociais em vão, você não está aqui me seguindo à toa, você não caiu aqui de paraquedas, foi o Espírito Santo de Deus, foi Deus que te trouxe até aqui, Deus está dizendo que Ele está tirando toda a energia negativa de você, Ele está limpando os seus caminhos, abrindo os seus caminhos, e Ele manda te dizer que toda amargura que estava na sua alma, no seu espírito, na sua vida, Ele vai jogar por terra, sabe por que meu amor? Porque tu vai viver dias melhores, o grandão da Galileia é Jesus Cristo de Nazaré, Ele me trouxe aqui para eu te falar que exatamente você que está com esse celular na mão vai ter uma grande virada em todas as áreas da tua vida. Ele manda eu dizer mais, sabe a tua vida sentimental? Você está cansado de sofrer, você está cansado de nada dar certo, você está cansado de não andar e não prosperar em sua vida sentimental, né? Deus manda eu te dizer que Ele já preparou tudo, Ele marcará o encontro e ali tudo vai acontecer. Sossegue o seu coração e apenas descanse, viva a sua vida, porque o Senhor já marcou na agenda dEle o dia e a hora deste encontro, e Ele manda eu te dizer que a sua vida vai mudar, vai ser alguém especial, que o Senhor catou e separou para você. Vai ser alguém que vai zelar de ti, vai cuidar de você e vocês vão ser felizes. Deus chega de atribulação na sua vida sentimental, chega de desespero, de ciúmes doentio, chega de loucura, chega de problema. Deus está dizendo, já tem dia e hora marcada, só descanse no Senhor e deixa Deus trabalhar. Deus está fazendo o que você não pode fazer, na verdade o que você nem imagina para te dar essa grande vitória na tua vida sentimental. Ele fala daqui ó, de dentro, relacionamento. Ele está dizendo, vai ser tão doce quanto um brigadeiro, quanto um chocolate. Se você quer provar dessa doçura, digite aqui nos comentários. Zayala, eu tomo posse dessa palavra, no nome de Jesus. Tenha fé e espere com paciência, que você vai saber o momento certo dessa virada na tua vida. Deus já preparou tudo, só descansa meu amor. Deus te abençoe.